O poderzinho dele Que é bem bonito inclusive, muito bem desenhado Muito massa Não é o sangue na espada Fofo Só que na verdade ele não morreu Aí quando ele vai morrer Aqui ó Aí o Tomioka usa A décima primeira Usa a décima primeira forma E aí ele simplesmente tipo assim Decepa o cara véi Aqui ó Morreu Aí que que eu quero Perder um episódio inteiro ouvindo a historinha Desse moleque véi, já foi Nossa Pô, vou pular isso aqui Pô, nossa foda-se Ah, beleza Ele queria sentimentos humanos A família dele não se importa Foda-se mano, foi de vala Não vai mudar porra nenhuma Pô Minha pássima paixão Ele era um só amigo Ele era amigo Que horas que eu rolei lá, ô Olô? É? Olô, que horas que eu rolei lá? Tipo 11? Vá Olô Que? É... O rolei lá é tipo 11 horas? É O que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, eu matei a Malene. Não acredito que o bagulho... Nossa, mano. Ah, não. Ah, você tava gravando sim. Meu Deus, que susto.